Olá, meninas e meninos! Eu sou a Débora, aqui do canal Amor em Crochê by Déb. Sejam todos muito bem-vindos! E hoje eu tô passando aqui bem rapidinho com vocês pra tá mostrando algumas opções de peças para o dia dos namorados. E começando com esse porta-xícaras, olha que lindo! Eu fiz duas peças pra tá comemorando com meu amor. Olha que legal! Temos essa rosa, olha que maravilhosa! Ela se transforma em uma boneca. Olha uma princesinha. Olha que linda! Olha essa ursinha, gente! Que coisa mais linda! Olha só! E ela se transforma em um belo buquê. Olha só! Esse detalhe de coraçãozinho aqui no cabo. Olha que top! E olha que fofura! Esse cachorrinho em chaveiro, olha só! Tenho ele no caramelo, no marronzinho e na cor off-white. Que fofo! Então, é isso, meninas e meninos! Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação aqui bem rapidinha das peças. Todas elas têm tutorial aqui no canal, tem o passo a passo bem detalhado. Dia dos namorados tá chegando e dá tempo ainda de vocês fazerem uma dessas peças ou, quem sabe, até mais. Se você for rapidinho, dá tempo de fazer. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar os meus vídeos, de fazer um comentário, de falar o que vocês estão achando desse canal. Eu quero aproveitar e agradecer pelo número de inscritos aqui no canal. Já passam de 17 mil. Só agradecer! Muito obrigada, tá, gente? Beijos! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!